Um dos monstros mais conhecidos de Yu-Gi-Oh! que possui diversas versões, memes da internet, é o Jinzo. Então no vídeo de hoje aqui, vamos falar de todos os Jinzo monstros que existem em Yu-Gi-Oh! Será que você conhece todos eles? E também de curiosidade, aqui no canal existem duelos feitos com Jinzo, o card game mesmo, deck list também e combos com esse deck. Então caso você queira ver isso depois do vídeo, está aí no card para vocês. Ou vai que você tenha interesse em montar esse deck, inclusive você pode comprar essas cartas da Duel Shop, cartas de Yu-Gi-Oh! a bolsas e seladas. Todo mês um cupom de desconto novo no canal, link na descrição. Invocar Jinzo! Vamos começar aqui pelo Jinzo, né? A gente tem que começar por ele, que é o monstro Trevas Máquina nível 6, que tem a incrível habilidade de cartas armadilhas e seus efeitos no campo não podem ser ativados. E ele nega qualquer carta armadilha no campo, né? O efeito que era passado era o demônio. Ele é poderoso ali, 2, 400, 1500. Só precisava de um tributo para entrar ali e arregaçava a maioria dos baralhos. E ele tem diversas artes diferentes e também uma versão no Rush Duel dela. E com esse monstro aqui sinistrão, que nega as armadilhas a tudo, nós começaremos a nossa lista. É melhor que a sua carta virada para baixo não seja uma armadilha, porque se for, a minha próxima jogada pode frustrá-lo. Mostra o seu poder, Jinzo! Vamos falar aqui agora da evolução do Jinzo, o Jinzo que fez doutorado com o Dr. Octopus, Jinzo Lorde, a qual só pode ser invocado se você enviar um Jinzo no campo para o cemitério. Ele tem 2,600, 1,600, level 8, Máquina Trevas e armadilhas não podem ser ativadas e seus efeitos dela no campo são negadas. Igual o Jinzo, e você ainda pode destruir cartas e armadilhas para cima no campo e dar 300 de dano no oponente para cada uma destruída. Bem, não é um Lorde assim que a gente espera, se tem um efeito mais pomposo, poderoso, nada tão absurdo, mas pelo menos a arte é maneira, né? E durante o vídeo aqui vocês vão ver outros Jinzos mais interessantes. Vamos agora para uma versão mais nova do Jinzo, Jinzo, a Máquina Ameaçadora. Máquina level 7, 2,400, 1,500 e ele tem exatamente um nível a mais que o Jinzo normal. E o seu efeito é, se houver uma armadilha brilhada para cima do campo ou em qualquer cemitério, você pode invocar ele especial e o level dele vai para o 6 até o final do turno. Então sim, já é super tranquilo de invocar ele assim sem estresse. E ele tem um efeito interessante que durante a fase principal, efeito rápido, você pode tributar ele e um monstro Jinzo da sua mão ou cemitério. E depois você pode pipocar todas as armadilhas que seu oponente tiver no campo, mesmo se tiver virado para baixo. E cada efeito desse só pode ser dado uma vez por turno. Eu gosto muito de usá-lo ali no meu deck de Jinzo, ele é muito bom mesmo, ele é flexível na invocação, também dá para invocar o Jinzo, explode a armadilha do cara. E ainda pode sonar o level 6, ou seja, facilita para invocar monstro e explora um Z. Mas depois a gente fala isso. Então se você for montar um Jinzo, pode ir atrás dessa carta aí. Só vou sacrificar meu homem espada para colocar o Jinzo no mapa. Jinzo, esmague o Kamakiri dele como um inseto no para-brisa. Temos agora o Mega Cyber Psíquico, nível 6, máquina 2200-1200. E se o oponente tiver mais armadilhas e armadilhas que você, você pode invocar ele especialmente. E quando ele declara um ataque no monstro de efeito, se você tiver um Jinzo, você pode tributar este monstro e pegar o monstro do adversário e colocar no campo do adversário como uma armadilha virada para cima contínua. Então você transforma o monstro numa armadilha, justamente para tu combar com as tuas cartas aí. E eu particularmente não gosto muito dela, porque ela funciona bem ao acaso. Meio que eu só consegui usar uma vez na vida. E uma curiosidade aqui, esse monstro é uma nova versão do Demônio Mega Cyber. Um monstro antigão que tem os mesmos ataques, level, aspectos. Só que o seu efeito é que ele pode invocar especialmente da mão se o oponente tiver dois ou mais monstros que você. Então um é dois monstros ou mais, o outro é mais mágicas e armadilhas. E a minha jogada? Eu vou sacrificar o Cyber Rider e invocar o Demônio Mega Cyber. Estou pronto! Esse próximo aqui também é o remake, que é o Fronteira Psíquica. Eu adoro esse monstro, ele tem nível 4 luz, 1700 mil, máquina. E quando ele é invocado, você pode adicionar um Jinzo ou uma magia armadilha que tenha Jinzo do deck. E quando outro monstro que você controla for atacado por um monstro do oponente, você pode destruir esse monstro e o monstro atacante. Então além de ele ser um buscador eficaz para o deck de Jinzo, ele consegue dar uma proteção básica ali da horinha. E alguns podem já saber ou não, mas ele é uma versão refeita da Fronteira da Reflexão. Que eles possuem os mesmos aspectos, só que quando ele for atacado, antes de você destruir esse monstro, você manda para o seu oponente dando igual ao ataque do monstro que atacou ele. Então dependendo de como tu pôr ele, pode ser um cenário problemático para o adversário. Principalmente se ele tiver pouca vida ali. E também de curiosidade, tanto esse monstro aqui agora, quanto o Mega Cyber que eu falei anteriormente, são monstros do Sparroba, que era o dono original do Jinzo no anime. Eu invoco o Reflexo ilimitado no campo. Meu novo monstro é praticamente a prova de ataque. Temos agora o Jinzo Jector, máquina nível 4800, 2000, Trevas. Que ele é tratado como o Jinzo se ele estiver no campo ou no cemitério. E no campo você pode tributá-lo e adicionar um Jinzo do deck para a mão. E ao fazer isso, você vê todas as cartas viradas para baixo no campo. E se tiver uma armadilha, você pode invocar um Jinzo da sua mão, até o número de armadilha destruída. Então dependendo aí, tu consegue botar vários de uma vez só, só que é bem ocasional. Mas ainda gosto de manter um desse no deck para aquelas situações de... E se? Pois é, sabe como é? Você respondeu errado, então eu posso invocar isso! Jinzo! Não pode ser. Pode ser sim, cara. E você sabe o que vem por aí. Temos agora o Jinzo Retornado, level 3 Trevas, máquina, que tem 600, 1400. E ele tem um incrível efeito de atacar diretamente. Pica! Quando ele vai para o cemitério, você pode invocar um Jinzo do cemitério. E aí, tudo bem. Só que o Jinzo é destruído no final do turno. Então o segredo com ele é, você mandar ele do deck para o cemitério de alguma forma. Daí você invoca o Jinzo e faz o que você quiser com ele antes de ser destruído. Tem que aproveitar as chances que a vida dá. Eu sou o Jinzo, ninja. Eu vou chamar o Psycho Retornado. Eu vou chamar o Psycho Retornado. O Psycho Retornado é o direct attack. E aí, Psycho Retornado! Acho que esse aqui é o Jinzo dos mais simples possíveis. Jinzo 7. Presta atenção no efeito dele. Parece um Robô Scato. 500, 400, level 2 Trevas. Basicamente, ele pode atacar diretamente. E é isso aí. E aí, quem quiser fazer uma estratégia de Jinzo com essa carta, de equipar a carta, para fazer com que ele possa bater grande e bater direto. Meu amigo, fica à vontade. Vamos agora para o Jinzo do extra deck que existe até então. Jinzo Camadas. Um Jinzo X-Ponzer, level 6, 2.400, 1.500 Trevas. E ele pede dois monstros, nível 6. E o seu efeito é, você tira uma matéria dele e ele toma o controle de um monstro que o oponente tem para cima no campo até o fim do turno. Porém, não pode atacar nem ativar os seus efeitos. Beleza, o efeito de roubar monstros pode ser muito problemático em muitas situações. E se uma armadilha está no campo, você pode tributar um monstro, ou seja, você pode tributar aquele monstro ali que tu roubou e destruir uma carta para cima no campo. Então, você tem que trabalhar aí os malabarismos que a vida te dá. Não é uma carta insana, mas é da hora, principalmente a sua arte. Mano, eu tenho ela brilhante. É lindona, mano. Olha essa arte aí. E como eu falei, tem duels de Jinzo no canal, vídeo do meu deck, de como jogar e de outros vídeos de outros monstros de Yu-Gi-Oh! E fique à vontade para ver todos eles. Pode clicar nesse aí da tela que eu deixei recomendado para você.